Se existe um limite no Brasil que não deve ser alcançado, uma espécie de linha que não deve ser quebrada ou ultrapassada, é o sigilo do presidente da república. Isso porque, além de chefe de governo, o presidente é também chefe de estado. É quem representa os interesses do Brasil, tanto internos quanto externos, porque recebeu o voto majoritário pra isso. Todo poder emanda do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. É isso que diz a nossa Constituição. Portanto, o voto majoritário, a soberania popular concedida ao presidente Bolsonaro, deveria ser respeitada, porque assim tem sido desde 88, com os presidentes anteriores. Mas parece que alguma coisa mudou desde 1º de janeiro de 2019. A soberania popular concedida através do voto majoritário ao chefe do executivo, pra representar a nossa nação, pra ter acesso a informações sigilosas, a segredos de estado, em tese, tem sido desrespeitada. Foi o que o presidente afirmou ontem em uma entrevista concedida aos pingos nos is. Eu peço que você assista o vídeo a seguir com muita atenção, caso você não tenha visto essa entrevista. Preste muita atenção. Eu tenho uma ajuda de ordem 24 horas por dia, aconteça o que acontecer, não interessa a hora, o dia, o local, tem alguém do meu lado, pra exatamente me ajudar a tomar decisões. Quantas vezes eu peço pra ele ter contato com tal autoridade, por vezes com autoridade fora do Brasil, como tem o telefone. Essa agenda não pode estar na mão de ninguém. Isso é segredo de estado. Isso tem a ver com a soberania nacional, com a minha atividade aqui na Rússia. Então, eu entendo que a quebra e sigilo do meu janeiro de ordem, por parte do senhor Alexandre Moraes, foi pra ter acesso às informações que eu tenho. Agora, apesar de ele não achar nada que possa comprometer o meu mandato, as trocas de mensagens confidenciais, entre eu, o ajudante de ordem, pra tratar de assuntos internos do Brasil, de estatais, de agenda com políticos, de contatos, posso citar aqui, alguns chefes de estado que eu te mantenho em contato, é lamentável que isso esteja na mão dele, usando, no meu entender, um subterfúgio para enxergar a minha pessoa. Ele bate na tecla de gabinete de ódio o tempo todo. Eu desafio qualquer pessoa a me apresentar uma matéria. Olha essa matéria aqui. Essa matéria aqui teria sido produzida pelo tal do gabinete do Osh. Não existe. Combater fake news, se quer combater fake news, está aí. Parte da grande mídia à disposição para combater fake news. De ontem para hoje, uma salevada de fake news. Até essa questão aí do ministro Fachin, fake news. Não é verdade que eu estaria na Rússia aqui, por coincidência ou não, pra programar um ataque hacker aos computadores do TSE. Então, isso é uma pequena amostra do que está acontecendo, dos problemas que eu enfrento. Lamentavelmente, essas três pessoas não colaboram com o Brasil em absolutamente nada. Querem apenas uma narrativa para desgastar o governo. Pois é, o que a gente acabou de ver aí foi uma fala muito grave do presidente Bolsonaro, que segundo ele, ilegalmente, o ministro do STF teve acesso a dados sigilosos, ultra-secretos, a segredos de Estado, que somente o presidente em exercício deveria ter acesso, porque foi quem recebeu o voto majoritário para isso. A gente não votou em nenhum ministro. Aliás, eles só deveriam se posicionar nos autos, e não politicamente, como vem acontecendo rotineiramente. Deveriam apenas se ater às suas atribuições legais e constitucionais. E eu chamo a atenção aqui para a inércia do poder constituído para frear as arbitrariedades do STF, do Judiciário, que é o Senado. Veja, há dois dias atrás, o ministro Edson Fachin quase causou uma crise diplomática gravíssima ao afirmar que a Rússia estaria participando de um suposto ataque hacker ao sistema eleitoral brasileiro. E agora, o ministro Alexandre de Moraes, segundo o próprio presidente Bolsonaro, teve acesso ilegalmente a dados ultra-secretos, a segredos de Estado. Isso é muito grave, porque pode colocar em risco até a nossa soberania, a soberania nacional. Imagine os países lá fora vendo que aqui no Brasil, juízes da Corte Suprema têm acesso a dados sigilosos que somente o presidente, o chefe do Executivo, deveria ter acesso. Isso é muito grave. Algo precisa ser feito. No sentido de que o poder constituído para isso deva tomar dentro da lei as atitudes legais. E o povo também tem que dar a sua resposta, né? Falar realmente o que pensa a respeito. Ir às ruas, protestar, porque algo precisa ser feito. Repito, dentro da lei, não estou incitando nada, a gente precisa cobrar dos senadores. E esse vídeo precisa chegar às pessoas certas, às pessoas que ainda não tiveram a noção do quão importante é eleger deputados e senadores, principalmente senadores. Eu venho falando sempre aqui no canal. Este ano farei um trabalho muito forte, no sentido de trazer bons nomes, para a gente eleger em todos os estados. Deputados, senadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, todos eles alinhados com os anseios da sociedade, e claro, com o presidente Bolsonaro. Trarei esses nomes em momento oportuno, tá, pessoal? Ainda não está na época. A gente sequer pode falar sobre isso, porque acho que só a partir de março, comecinho de abril, é que se podem divulgar os pré-candidatos, né? Então a gente não pode incorrer aí em crime eleitoral. Mas a gente tem realmente que criar esse senso de proporção, esse senso de importância que é eleger as pessoas certas para o Congresso, principalmente os senadores. Porque essas atitudes não podem continuar. O que o ministro Edson Fachin fez, o que o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo, precisa de uma resposta legal, precisa de uma resposta nas urnas. As coisas não podem permanecer do jeito que estão. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, fiquem com Deus e até a próxima.